Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao espetáculo desta noite e é esta viagem com destino ao inferno. Pedimos aos mais sensíveis que saiam e fechem a porta. Nós ficamos bem sem vocês. Está na hora de chamarmos o homem que vos trouxe aqui. Recebam com um forte aplauso o rei do underground, Ruben Franco! Muito boa noite para o Comedy Club! Uma darulheira que não se pode. Antes de mais eu queria só dizer isto. A primeira vez que eu fiz o meu espetáculo negro foi no Porto, com salas a metade da lutação por causa do Covid. Passado dois anos, uma tudo esgotada pelo país todo e pelo PVV estou a gravar um especial aqui no Lisboa Comedy Club. Obrigado a todos por fazerem parte disto. Muito obrigado, pessoal! Muito obrigado! Isto agora parecia que eu já me estava a despedir, não é? Muito obrigado! Vamos embora! Se isso que eu vejo. Não, foi fixe, foi fixe. Antes de mais, quem é que é a primeira vez que está a ver um espetáculo meu ao vivo? Por palmas! Ok! A vossa noite pode ser longa. Para quem não estiver familiarizado com o meu trabalho. Por palmas quem é que já me viu a atuar? Ok! Estou a contar convosco. Se todos os outros por algum motivo abandonarem a sala, estou a contar com vocês. Agora, porquê é que este espetáculo existe? Este espetáculo é um espetáculo composto por mim e com mais dois colegas meus para quem eu peço um enorme aplauso. O primeiro, Marco Marques. Um forte aplauso para ele. Vamos melhorar isto ao longo do espetáculo. E o meu segundo convidado, Hugo Soares. Boa! Aprendem rápido. Porquê é que este espetáculo nasceu? Este espetáculo nasceu da necessidade de nós podermos ter um momento, ou ter um local, onde nós podemos dizer tudo aquilo que nós quisermos. Porque eu sinto que nós, hoje em dia, não podemos dizer tudo o que nós queremos, onde nós queremos. Inclusive em minha casa, porque eu não vivo sozinho, vivo com a minha namorada. Então há coisas que eu não posso dizer, porque a minha namorada é uma mulher do Norte, tem um feitiço complicado, então se eu digo certas merdas, ela fica chateada. Se eu digo umas merdas muito agressivas, ela fica chateada e dá-me um chapadão. Nós temos quatro gatos, ou seja, ela dá-me um chapadão e atira-me os gatos para cima. Ela é das caixinas, que é uma zona de pescadores, ou seja, eu fico a cheirar a peixe, e os gatos sentem-me o cheiro a peixe e arranham-me. E um dos meus gatos é preto, por isso arranha-me e rouba-me o telemóvel. É uma merda. E então eu disse, não, eu quero ter um espetáculo onde nós podemos dizer tudo aquilo que nós queremos. Por exemplo, eu quero começar este espetáculo a dizer isto. Eu já tive pensamentos pedófilos. Gosto de saber que alguns se identificam. Porque há malta que ficou tipo, olha... Mas é verdade. Antes de mais, eu já vou explicar o porquê, mas... Malta aqui dentro. Quem é que começou a namorar antes dos 20 anos? Ok? Algumas pessoas. Por palmas, sempre por palmas. Ok, ok. Já sei. Antes dos 18 anos. Antes dos 16. Por palmas, mas não tinhas mais nada para fazer, boy. Imaginava o gajo aos 10 anos. Ah, caralho, animado! Com que idade é que começaste a namorar? 12. Não era namorar. Não era namorar. Tu estavas com a tua namorada ao lado e é tipo... Vou para casa. Ih, não podias fazer nada. 12 anos. Ok. E namoraste com ela há quanto tempo? Dois anos. Isso representa uma grande porcentagem da vossa vida até àquele momento. Ainda se dão hoje em dia? Pois. Estamos a falar com um homem que estragou a infância. Há alguém. Como é que chamas, mãe? Frederico. Ok. Mas então, namoraste dos 12 aos 14 com uma pessoa. Não sei se é homem ou se é mulher. Não interessa para a questão. A única que eu quero saber é... Foi com ela que tu estiveste a tua primeira vez? Não. Lá está. Porque não dava. A tua primeira vez foi com que idade? 16. Começaste jovem também. E que idade é que ela tinha? 15. Oh, um... Ok. Ainda bem que vieste. Frederico, certo? Vou mudar o teu nome porque eu não consigo dizer bem Frederico. Para a malta que nunca me tinha visto atuar ao vivo. A deficiência que vocês ouvem no som quando veem os meus vídeos não é do áudio do vídeo. É mesmo eu que não sei falar. Por isso, Rui. O que aconteceu foi, Rui. E tu vais me entender. Porque tu estiveste a tua primeira vez com uma pessoa de 15 anos. Eu anumerei 4 anos e meio. Eu tinha 17. Quando nós começámos a namorar eu tinha 17. Ela tinha 14. Aí o quê? Foda-se. Há alguém no meio da sala. Ai! Chama a bófia. Não. Repara. Naquela altura... Eu entendo 17, 14... Imagina. 33, 30. É a mesma diferença. Estás-te a cagar. Agora, dos 17 para os 14, eu entendo que seja mais sensível. Eu entendo isso. Agora, a questão é... Nós, muito cedo, consumámos o nosso amor de forma física. De forma consentida também. Comprei a dizer isto. Com consentida. Ambos queríamos. Ambos queríamos. Ou seja, na minha cabeça, eu sei o que é sentir atração física por uma jovem de 14 anos. Olha o ambiente de merda que ficou. Atenção, porque eu estou a desenhar um cenário em que eu também era mais jovem. Ela era mais jovem. Não, 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 mas 4 anos e meio. E foi uma relação à série. Não foi como a deste burro. Ai, namorei hoje de hoje. É o quê? Ela não dispava a pizza. Comia uma goma. Vai-te foder, ó Rui. Agora, a cena é... De repente, tu começas a envelhecer. Ou seja, na minha cabeça, eu sei como foi sentir aquilo. Hoje, ideia já não. Porque um gajo continua a envelhecer e fica esquisito. É verdade. E se eu hoje em dia chegasse com uma miúda de 14 anos, é a minha namorada. Namoramos há 4 anos e meio e ainda ficava mais esquisito. Porquê é que eu não o posso fazer? Porque não sou cigano. Mas... Não sou eu que faço as regras do jogo. Não sou eu. Nem preto. A culpa não é minha. Nem preto. Mas se me continuar a dizer estas merdas, ablito-me a ficar até ao final do espetáculo. Mas... Mano, porque há merdas... Tipo, tu vais envelhecendo, tu deixas de fazer certas merdas. É como aqueles estalinhos que a malta mete na boca e aquilo faz... Eu deixei de comer isso. Porquê? Porque é estúpido. Imagina, eu chego aqui... Olá, sou o Ruben. Isto, ninguém leva isto a sério. Tipo, acho que não há nenhum homem adulto que continua a comer esse tipo de cenas. Tirando o Dalai Lama. Eu não sei se lembro daquele episódio que o Dalai Lama meteu a língua de fora e o puto vai lhe disparar a língua. Se calhar não foi uma cena religiosa. Foi tipo, o gajo meteu aquilo na boca... Mas eu já não faço isso e deixei, não só me envolver com crianças de 14 anos, como também de meter essas cenas na boca. Pelo mesmo motivo. Porque é horrível. Já não faz sentido. Tenho 31 anos, não faz sentido. Trato da mesma forma. Que é, não o faço, mas se ninguém estiver a ver... Mas, de qualquer forma, como é que este espetáculo decorre? Eu venho aqui, eu sou o anfitrião desta noite e tenho dois convidados, tal como disse. O meu primeiro convidado é o meu querido amigo Marco Marques. Para quem não o conhece, eu reservo-me o direito de contar aqui dois pequenos apontamentos que aconteceram ao longo desta tour com o Marco Marques. Marco Marques é o elemento mais velho deste plantel, tendo já 39 anos. Estou só a dizer isto para vocês que estejam vendo no som que vem um velho. Se eu demorar a entrar... Antes de mais, por palmas, quem é que tem mais de 39 anos? Tu tens um aspecto curioso, mano. Vocês não estão a ver, mas imagina, tenho cabeça totalmente rapada, tenho um bocadinho de penugem aqui, reparei agora, mas tens os olhitos assim. Não, tipo, não tens uns olhos muito grandes. Eu olhei para ti para se desmantar até o bocadinho, já vai. Porque ainda por mais, está com aqueles casacos assim meio insuflados, mas para cima é uma carapaça. Como é que tu te chamas? Nelson, que é a quinta tartaruga ninja. Há um que é bom na pintura, bom na escultura e um bom no roubo, que és tu, caralho. Isso é ótimo. Este que zoa anda, Nelson. Cascais. Não é bom no roubo. Quer dizer, é, porque há bons ladrões lá. Não andam a roubar nos autocarros, não roubam carteiras nem telemóveis. Bancos. Tu o que é que fazes da vida, Nelson? Terapeuta de? Shiatsu. Também é meio ninja. Tudo faz sentido na minha cabeça. E fazes isso há muito tempo. Que idade é que tu tens, Nelson? Estás fodido, Nelson. Como se costuma dizer, os que já fizeste, já não fazes. Não te deseja morte. Atenção, eu sinto que ficou... De repente ficou um ambiente boeda esquisito. Eu não quero que tu morras, Nelson. Não quero que tu morras. Não faço questão que vivas, mas não quero que tu morras. Não me vou esforçar para que tu morras. E ao teu lado está a tua mulher, Nelson. Olá, minha querida, como está? Tudo bem? Como é que se chama? Olá, Cláudia. O que é que a Cláudia faz da vida? Para além de ter uma ótima voz. Ah, assistente social. Afinal, não tem uma ótima voz. Percebi-me, entretanto. Parecia que tinha a voz bem colocada, mas afinal também errou. Cá, Cláudia. Assistente social. E conheceu-o no bairro. Andava lá ele. Saiu de Cascais. É o único ninja de Cascais. Depois, no ninja das caldas, tens o ninja da linha de Cascais, que é só... Eu vou-te arranjar as costas, filha da puta. Que é uma ameaça de merda. Mas pronto. Então, o Marco é mais jovem do que tu. Alguém tem mais do que 45 anos? Havia uma pessoa, mas morreu, entretanto. Já não conseguiu. O Marco... Eu gosto muito do Marco. E o Marco é uma pessoa por quem eu tenho uma estima enorme. Já conheço o Marco há praticamente toda a minha carreira. Eu estive com ele. E então, quando nós montámos este espetáculo, eu disse... Marco, eu quero que tu venhas. Eu aceito o convite. Fiquei muito contente. E nós, no final, costumamos de ir a fotos com as pessoas. E o Marco, pá, é daqueles que mete assim o braço, não agarro. Eu agarro. Eu digo, pá, eu agarro. Quem não quiser que eu agarro, diga, não me agarro. Eu não agarro. Se calhar agarro. Se for boa, eu agarro na mesma... Ah, desculpa, não percebi. Depois largo. Mas primeiro agarro. O Marco não. O Marco mete só assim a mão. E o meu espetáculo, ao contrário do que muita gente pensa, pelo tipo de piadas que eu faço, é um espetáculo bastante inclusivo. Temos brancos, temos pretos, temos tudo. Toda uma panopla de corpos. Está tudo um arco-íris na minha plateia. Por exemplo, Porto Palmas, onde é que estão os pretos desta noite? Nenhum. Nenhum. Olá, meu nome é Rubem Branco. Bem-vindos ao Comício do Chega. E então... Eu agarro. O Marco não. O Marco mete só assim a mão. Mas, nós, houve um espetáculo no Porto, que tínhamos um casal de pretos que veio. E qual é que é a cena? Para quem não sabe, imagina, isto é uma rapariga branca, acaba aqui. O rabo dela acaba aqui. Está bem? Uma rapariga preta acaba. Aqui, o rabo dela acaba na margem sul. É um bocadito mais longe. E então, eu, se seguramente meto os braços por cima, tudo bem. O Marco não. Mete só assim a mãozita atrás. E a malta, tive a uma foto. Já está? Já. E assim que ele diz que já está, deixa aqui o meu braço. Só que o rabo dela não acabava aqui. Acabava um bocadito mais atrás. Já está? Já. Pum! Uma palmada no cu. Mas, olha, ela não se mexeu. Deve ter tido um flashback das chibatadas. Estás a ver? Ficou bem. Agora, esta não é a melhor história do Marco. Espetáculo em Leiria. Tinha um casal na primeira fila. Falei com eles. Era um casal. Ela, agora, sem merdas. Ela tinha um aspecto masculino. Sim, tinha um cabelo mais curto. Aqueles casacos largos. Mas ela identificava-se como uma rapariga. Apresentou-se a mim como uma rapariga. Tudo bem. No final do espetáculo, vem ela, namorado e um grupo de amigos para tirar fotos connosco. E o Marco vê um grupo de jovens a vir na sua direção e pensa. Querem cumprimentar o artista. Assim que ela se aproxima, ele só faz. Me é que é, mano? Ela para e eu aqui ao lado. Eu digo assim. Não. Eu até estava aqui a falar. Só faço aquela dupla. Ela diz. Ah, eu sou uma rapariga. E eu só ouço o Marco. Ah. O gajo teve a melhor resposta. Sou uma rapariga. Ah. Mas davas um homem lindíssimo. Senhoras e senhores, recebam com um forte aplauso. Marco Marques. E dava. Dava um homem lindo. Muito boa noite. Vamos para o Ruben. Dentro dos pedófilos, é o meu preferido. Venho-vos falar aqui sobre duas coisas que eu não tenho. Dinheiro e mulheres. Não sei se está ligado. E eu, pá, eu sou pobre. E sou pobre é fredido. Mas eu não sou pobre para passar fome. Sou pobre, tipo, a meio do mês o xampô já é mais água do que xampô. Estão a ver? E nem gasta a minha água. Enche-se no ginásio para não gastar a minha água. E ser pobre é marado. E grande parte do meu tempo, eu passo a vida a pensar. O que é que eu fazia se me saísse o aerominês? Tipo, o que é que fazias se me saísse o aerominês? Saís de Portugal viajado, não é? Eu acho que é a conclusão que eu fazia a mesma coisa que toda a gente faz, mas de maneira diferente. Por exemplo, viajava. Viajava, claro que sim. Só que tu és um multimilionário e começas a escolher sítios exóticos e experiências diferentes. E com a sorte que eu tenho, a vida apareceu um filho da puta que dizia assim. Pá, giro, giro, era fazermos uma expedição aos troços de titânica. Uma cena que eu fazia de certeza é apagava as minhas redes sociais e começava a me comportar por carta. Não é a maneira como eu me comporto nas redes sociais. Tipo, estavas na boa em casa, às oito da manhã o carteiro trazia-te o quê? Uma foto dos meus pés na praia. Ou, por exemplo, duas da tarde a mesma coisa, uma foto do meu almoço. Às miúdos, o que é que eu fazia? Mandava uns fósforos, os finhos faziam elas. Mas uma cena que me faz confusão, quando eu pergunto essas cenas, é o pessoal que dizia assim. Pá, comprava um grande acarrão e contratava um motorista. Para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. Eu gosto de carros, eu conduzi ao carro. Em contrapartida, e para não se perder nenhum posto de trabalho, eu não sei ver horas em relógios ponteiros. Então eu comprava um grande Rolex, mais caro, e pagava um gasto para me dizer as horas. E estar solteiro e ser pobre em Marat e voltar para a casa dos meus pais. Tendo em conta da minha idade, não fui eu que voltei para a casa dos meus pais. É eles que ainda moram na minha herança. É um dos problemas do avanço da medicina. E a minha mãe diz-me cenas tipo, Marco, devias-me ter ouvido, devias-te ter ido para padre. Resolvi-se do problema da falta de dinheiro e falta de sexo. E eu sempre pensei, olha, que ideia estúpida. Mas há pouco tempo foi a Jornada Mundiais da Juventude, e eu vi lá aquele padre de DJ. Vocês viram isso? Fiquei sensibilizado, tipo um padre que toca para jovens em vez de tocar em jovens. Eu sou um solteiro convicto. Mas de vez em quando, tipo, aparece aquela pessoa que te faz duvidar e... Se calhar acredito no amor. E aconteceu esta semana, eu vi uma notícia que dizia Luciano Abreu separa-se do marido toureiro João Moura Caetano. Vocês viram? E eu pensei, se calhar é a minha oportunidade. Mas depois, tipo, a minha baixa autoestima tem sempre uma voz aqui que diz assim Pá, se não for um toureiro capaz de lidar com aquela vaca vais ser tu. O que é que um gajo faz quando está a solteiro instala o Tinder. O Tinder é fixo. A conversa começa, como começar, acaba sempre em sexo. E no meu caso, acabo sempre bloqueado. O cara quer a conversa corra bem, quer a conversa corra mal. Porquê? Porque para mim, sexo... Eu encaro o sexo como os gajos das claques encaro o futebol. Gosto muito, mas tem que envolver álcool, insultos e violência. Senão, não estamos aqui a fazer nada. Vamos contar três histórias que eu fui bloqueado. A primeira foi... Eu estava a falar com uma miúda e a conversa estava aí muito bem e já estávamos naquela parte a falar de sexo em que um gajo vira tipo político e que só promessas, promessas, promessas... E a gaja vira-se para mim e disse-me assim Olha, Marco, tu na cama podes fazer o que quiseres comigo, só que no fim eu quero um golden shower. Fiquei nervoso, eu não conheço essa raça de cão. E ela disse-me Pá, não sejas estúpido. E o que é que tu me mises em cima? E eu não prefiro chagras. Não, eu quero mesmo isso. E eu, pá, pareceu-me um bom desafio. E não fujo a desafios. E combinei um café com a miúda, só que o que aconteceu? Quando cheguei lá, acontece muitas vezes isto, que é... A foto que ela tinha no Tinder era de há 20 quilos atrás. Então, não aconteceu nada. Quando eu fui para a sua casa, cheguei a casa, ela mandou uma mensagem, olha, obrigado pelo café, foi uma ótima tarde, mas diz-me uma cena, tu não tentes estar por mim, não te sentes atraído por mim. Seja sincero, diz-me uma coisa. Pá, eu fui sincero. Mas também não quis magoar, não quis traumatizar a miúda, então tentei elogiar também. E disse assim, olha, de facto, tu como mulher não me dizes nada, mas com o Morinolo é um baixo medido que eu já vi. É a última que eu fui bloqueado, é a mais importante, porque foi com uma figura pública. Eu fiz match no Tinder com a nova Miss Portugal. Pelos risos, acho que vocês já perceberam, a primeira é transgénero, ganhou o concurso Miss Portugal. A conversa estava aí muito bem, durante a tarde, só que chegou à noite, e ela tirou uma selfie na cama e mandou uma mensagem, a dizer, já vi, estou aqui na cama, sozinha, sem nada para fazer, sem sono, não me queres ajudar, eu sou um gajo de ajudar. Então disse-lhe, olha, estás sem sono, bate uma punheta, comigo resulta. As miúdas, quando é estas cenas, quando é estas alturas, nas suas aplicações, fazem perguntas bizarras. Tipo, houve uma que me perguntou, com que frequência é que tu masturbas? Eu disse, 97.4. Comercial, em casa, no carro, em todo lado. Mas também não são histórias giras, tenho histórias que correram mal, muito mal. A primeira foi, eu estava aborrecido com a história do Tinder, estava a pê-lo um copo com o Ruben, e eu não percebi nada de Tinder, não percebia nada de Tinder, apesar de que alguma maneira dava para pesquisar pelos nomes. Então, eu sou o Marco António, em vez de pôr Marco, pôr os António. Eu, ao princípio, explicava, olha, eu não sou o António, ou sou o Marco António, mas tratam-me por Marco, só que as conversas são uma chachada, e começas a cagar em António, e cega António. Estava com o Ruben, a ver um copo, e ele, como é que vai essa história do Tinder? Eu, pá, vai a mão, estou aqui a falar com três miúdas, uma muito gira, uma mais ou menos, e uma muito feia. Pá, a conversa é sempre a mesma, não se faz nada, não se combina nada, e ele tentou-me ajudar, deu-me uma dica que é, olha, convida-te às três para fazer uma coisa que tu gostes muito, ou menos, se é alguma aceitada, saias de casa, conheces uma pessoa, e faz uma coisa que tu gostes. Eu, vi mais uns copos para ganhar coragem, e mandei uma mensagem, igual para as três, para dizer uma coisa que eu gostasse de fazer. A mensagem foi, olha, esse cozinho, quando é que eu o como? Uma bloqueou-me logo, a outra disse, não voltas a falar para mim assim, e a outra disse, bora. Vocês lembram-se que eu disse, que era uma muito bonita, uma mais ou menos, e muito feia, vocês agora já sabem quem é quem. Eu saio de ao pé do Ruben, bebendo três Red Bulls, e vou a voar até com ela. Ela entra no carro, eu sempre olho na estrada, porque feia, e atenção, não é? Chegamos ao motel, eu meto-me na posição de comer o Shrek, se vocês sabem como é que é, que é o cozinho lá enfiado e ela de quatro. Pá, e eu estava no pico da minha testosterona, até que ela se vira para trás e diz assim, fode-me, António. E eu, quem caralho é o António? E a outra, que correu mal, foi, ele veio um estalo, veio um estalo de uma gaja, mas um estalo, um senhor estalo, daqueles que estás três voltas sem tocar no elástico dos boxers. Imaginem vocês no recio e aterra na vossa cara um pombo sem asas. Foi tipo isso. Então, nós fomos jantar e a miúda começou a beber muito. E eu percebo, já me vi ao espelho, eu percebo que a miúda bebe, não é? Pá, mas bebeu demasiado. Fomos beber mais um copo, ela bebeu demasiado. E ela começou a ficar muito atiradiça. A pessoa começou a dizer, olha, tu estás com medo de mim, tu não és homem para mim, tu estás com medo. E eu comecei a ficar assim, um bocado chateado e viremos para ela e disse, olha, a minha família é todo o lentejo. Os homens que me criaram são todos forcados. Um ano passado eu não tinha medo de um boi com 400 quilos. Eu vou ter medo de uma vaca com 50. Foi um estalo. Estou a ficar velho e a irritar-me com merdas que não interessam a ninguém. Tipo, figuras públicas. Tipo, Rita Pereira esta semana apareceu, foi para o Brasil e receberam-me de braços abertos. Eu fico espantado, tipo, e não sabia que havia furcados no Brasil. Rita Pereira é uma personagem estranha, não é? Há pouco tempo foi acusada de apropriação cultural porque fez umas tranças, estás a saber. Tipo, a Rita Pereira foi a pessoa que mais esforçou para ser aceita pela comunidade africana. Ok, matou um preto, mas deu à luz outro, estão a perceber? Falar em Rita Pereira, voltaram os morangos, os morangos com açúcar, voltaram. e também voltou, fizeram um concerto com os desertos, não sei se vocês viram. E estava tudo vestido de branco porque simboliza a paz e a harmonia. Eu, tendo em conta dos antecedentes, acho que era melhor não poder ter refletor. Valeu-me um momento de atenção quando fizeram o holograma do Angélico. Felizmente, aquilo não crashou, está tudo bem. quem não foi ao concerto foi a Sara Carreira. Ficou presa no trânsito. Pá, não sei se vocês sabem, mas o incidente da Sara Carreira foi tão violento, tão violento que o gajo fez autópsia e disse calma, vamos por partes. Outra personalidade que me chateia muito também é o Capinha. Aqui alguém segue o Capinha nas redes sociais por palmas. Temos um bom público. Não sei se vocês sabem, o Instagram do Capinha é bem da estranho. É o filho dele que passa a vida a mamar na boca da mãe, da avó, aquilo é uma alegria do caralho. Pá, ser a mãe e a avó eu acho bem que é para o puto perceber que há dias melhores que outros. Mas o estranho é as fotos que ele mete. E há uma foto que me fez muita confusão que foi... Estava na banheira a mãe de pernas abertas e o puto é em frente sentado. Eu achei aquilo bizarro. Deu para ser um quadro. Se fosse um quadro era o Regresso às Origens. O puto está virado para a cona da mãe, né? O pessoal nas redes sociais começou logo a pedir a intervenção da proteção de menores. Eu também apoio essa ideia. Não, pelo bem-estar da criança, estou-me a cagar, mas por inveja que o puto sem sair de casa come mais porcas que eu. Eu há pouco tempo eu ia dizer nesta de ser solteiro entrei para o ginásio. Os meus amigos gostam comigo. Dizem Ah, quis ser o novo órgão Esfazenegra. Pá, tendo em conta como o ginásio aumenta a testosterona e eu estou solteiro. Se fosse o Esfazenegra era naquele filme o Masturbador Implacável. Mas não. A minha trepadora diz que entrei para o ginásio para impressionar o meu pai como o pai quando era mais novo praticava muito esporto era um homem viril praticava boxe tem um recorde incrível 37 combates 37 vitórias por QO até diz-te com algum mago Marco a minha carreira podia ter sido muito melhor só que a tua mãe pediu o divórcio. Podem se rir à vontade podem se rir à vontade porque a minha mãe já morreu a minha mãe morreu depois de ingerir 43 comprimidos a minha mãe morreu depois de ingerir 43 comprimidos foi um choque para a família e toda mas também uma lição nunca mais ninguém adormeceu a pé de mim de boca aberta. Bem pessoal este foi o meu tempo recebam com um enorme aplauso Ruben Branco Seguem-se que hoje Marco Marcos um voto a voz para ele Opa Tal como disse há bocado este espetáculo nasceu da necessidade nós temos um local onde nós podemos dizer tudo o que nós quisermos porque as pessoas hoje em dia chateiam-se com muita coisa e às vezes com merdas na minha opinião não faz sentido nenhum estarem-se a chatear A próxima cena que eu vou falar é de banda desenhada Eu sei um gajo com gordo barba óculos a falar de banda desenhada eu sou um clichê eu sei mas há sensivelmente um ano um ano e qualquer coisa houve uma algum alvoroço no meio da banda desenhada porque saiu uma nova história do super-homem sobre o filho do super-homem a única diferença é que ele tinha exatamente os mesmos poderes que o pai mas ele era gay Mano a malta ficou fodida e a cena foi quem se pronunciou mais vivamente sobre e ser contra o filho do super-homem ser gay fez-o de uma forma muito gay porque eles foram para os comentários dizer alguma vez o super-homem um homem tão forte um exemplo para todos nós ia ter um filho gay credo não sei se vocês recebem um credo mas foi assim que eu ouvi estás a ver? aí eu fico tipo mano se eu tivesse os poderes do super-homem primeiro se eu fosse gay assumia sem problema nenhum sou gay é o que é trabalhamos com o que temos neste caso temos o meu cu era dá tudo dá tudo agora com os poderes do super-homem mano ele nunca vai ser vítima da homofobia nunca alguém pode lá chegar e dizer ah tu és gay e o gajo com os raios laser e tu estás morto vai-te foder não dá agora imagina Frederico imagina que tu namoras com o filho do super-homem que é gay note que o Nelson ficou mais contente com a ideia do que tu estás solteiro de momento depois estás claro que estás imagina o que seria tu estás assim deitado estás a ver? na cama assim todo nu assim no teu caso sim só má porque má modesto má modesto do tamanho das gomas comias com o teu primeiro namorado assim mano e o filho do super-homem está às voltas no quarto estás vendo? de cu virado para baixo a fazer assim ooooooo e assim que o gajo desce e encaixa pum o gajo entra e dispara raiz laser estás a ver pelos olhos parece que estás a ir ao cu uma caixa de fogo de artifício é um espetáculo do caralho a cena é quando isso saiu pá a boa da gente ficou chateada e eu fiquei a pensar será que esta é a única personagem gay na banda desenhada e fui ver se havia mais há imensas em cenas religiosas há imensas na mitologia há imensas até que eu tropecei com um conto da mitologia chinesa que eu disse não este eu vou levar para as pessoas então permitam-me que eu vos leia na íntegra o texto que eu encontrei a maior parte dos mitos chineses que falam sobre experiências homoeróticas têm personagens jovens ou meninos começamos mal mas é uma descoberta para quem acha que os chineses só comem quães e gatos uma exceção é o conto o fazendeiro e o dragão apenas dragões consistentemente têm relações sexuais com homens mais velhos meu Nelson já sabes no conto um agricultor de 60 anos de idade chamado Má passeava ao longo de um campo quando de repente ouviu trovões o céu ficou cinza e uma tempestade começou a se formar ele sentiu um mau pressentimento e um arrepio nas costas e pensou que os céus estavam irados com ele ele então se abaixou ajoelhado com a cabeça colada ao chão e ficou imóvel tentando esconder-se mano está só chover imagina o que é o velho que sai de casa está de chuva ai que filha da puta deixou que eu vou me molhar deixa-me ficar aqui em vez da ira do céu no entanto foi um dragão que voava por ali e resolve ver a pousar ou seja está o velho ali está o dragão aqui em cima é o cu de um velho chegando ao chão o dragão encontra o Má deitado com as nádegas para cima dá voltada a qualquer um aí excitado o dragão resolveu que possuiria Má ali mesmo eu gosto que eles usam a expressão resolveu pá resolveu e o gajo estava assim como ou não como já aqui estou e já ele penetrou-lhe com violência eu gosto que eles digam com violência não fosse tu achar que o dragão fazia conchinha com o velho mas sendo atencioso e para o velho ah quem é o meu dragão e ele não com violência enquanto mordia-lhe a cabeça oh malta atenção eu aceito tudo no sexo aquela malta que cospa dá socos nos rins tapada nos ouvidos qualquer merda agora eu nunca estive ali com alguém tipo nunca depois de terminado o dragão subiu aos céus envolvido com trovões e relâmpagos eu estou a imaginar o meu avô a chegar ao pé de mim a dizer olha viste o que aconteceu eu vi fui enramado por um dragão e eu sim mas foi um espetáculo lindo pra caralho por isso eu não entendo porque é que a malta ficou chateada com aquilo e hoje em dia tu não podes fazer mano e atenção aquilo é gozar aquilo é gozar é uma cena de banda desenhada mas a malta chateia-se com pequenas merdas um sítio onde a malta se chateia imenso é o Twitter por palmas quem é que tem Twitter? por palmas quem é que não tem? ok vamos fazer aqui um pequeno jogo vocês dois são um casal ok vamos cruzar casais é a Cláudia certo? como é que tu te chamas mãe? Ruben meu puto só falta ser uma cor só falta ser uma cor e estás calado isso também falta o Ruben o que é que fazes da vida Ruben? é informática e arranjaste namorada foda-se choca caralho isso é que sabe caralho e já casaste? retiro todas as vezes que bati o homem é burro eu estou-me a desviar disso para caralho mano eu tenho quatro gatos porque é que tu achas que eu tenho quatro gatos? estou eu aqui sossegado vamos casar olha um gato é a minha cena mas vocês têm gatos também? tentaste com um cão e depois como não funcionou começaste a tentar com a tua namorada e quer dizer ok o outro é enramado por um dragão tu comes um cão está tudo ok vamos fazer aqui uma cena a Cláudia não tem twitter e o Ruben não tem twitter ok Cláudia qual é a sua cor favorita? azul Ruben qual é a sua cor favorita? preto imagina a Cláudia vai ao twitter e escreve assim porque aquilo é uma espécie de diário para o mundo toda a gente lê e a Cláudia diz a melhor cor do mundo é azul e aparece o Ruben e diz está calado ó puta a melhor cor do mundo é preto e a Cláudia diz tu estás a falar com quem? cabrão e diz o Ruben não há louça para lavar na cozinha? e nisto aparece alguém que diz comi as vossas mães normalmente sou eu normal isto é o twitter ok? está a explicar para quem não sabe o que é agora já percebeu é isto é discussões só porque sim e uma vez eu vi um tweet pá e eu pensei vou brilhar aqui e vou fazer uma piadinha e foi uma piadinha que depois no fim fiquei com a conta suspensa detalhe importante eu não fiquei com a conta suspensa porque eu quis ou porque eu fiz uma piada foi por culpa do meu próximo convidado porque eu estava com o Hugo e vi um tweet que dizia um gajo dizia mais ou menos assim um professor da faculdade o meu irmão chumbou-o numa cadeira por meio valor vocês estão-se a rir não sei se conhecem não sei se viram a piada ou conhecem a pessoa em questão nem um nem outro morreram agora achavam graça à forma como eu digo valor porque não digo os elos os deficientes têm sempre graça vou-se foder mas pronto o gajo disse pá meio valor chumbou o meu irmão numa cadeira por causa disso o meu irmão não pôde acabar o curso porque vocês estão-me a irritar porque está aqui um casal vocês aí atrás não estão vendo está um casal aqui que está-se a rir imenso e eu estou tipo será que é sobre eles eu não sei porque eu não conheço as pessoas que pensavam aquilo já ouviste contar então cala-te eu vou outra vez foda-se caralho agora é mais caro agora está a ouvir mas a pagar mais quem é que pagou os vossos bilhetes? foste tu meu mano burro está a pagar o dobro para ouvir o mesmo foda-se obrigado os meus gatos agradecem que eles comem muito pronto o gajo estava a dizer para de vos rir agora caralho comecem-se a mamar na boca façam o que quiserem se se fartarem pá troquem com o Nelson troquem com o povo salganhada façam o que quiserem pausa adoro esta merda um gajo está aqui a escrever piadas e o caralho nada eu começo a dizer comam-se todos e vocês foda-se finalmente boa conversa só falta um dragão para se ver há velhos há velhos e então vou fazer para aqui pronto então o que é que sucede o gajo disse assim um professor na faculdade do meu irmão chumbou uma cadeira no meio vocês não me estão a ajudar este espetáculo tem o tempo contado vocês estão-me a ferir a gravação é que vocês é que isto é a gente que não sabe estar mas eu espero vêm para aqui achar que isto é só rir ou o caralho a Bia veio para aqui tirar foto está-se a rir também que se é foda o espetáculo já nem está a fotografar um caralho está a fotografar o João e a rir está ali uma pessoa que se está a esconder dentro de um udi amarelo é que ainda para mais udi é amarelo e está debaixo de uma luz e eu estou-te a ver cara ele está-se a esconder do nada eu só vejo um pintainho ali parado boa noite como é que se chama? Rui Rui, estás todo fudido Rui que idade é que tu tens Rui? 15 foda-se estamos embora não vou falar para o da cadeia e então disse assim o professor o professor foda-se ah filha da puta disse assim o gajo um professor do meu irmão é se eu fizer para quem é mais lá não um professor do meu irmão chumbou a uma cadeira por meio valor por causa disso o meu irmão não pôde acabar o curso logo não pôde ficar na empresa onde estava a fazer o estágio profissional e aquele professor atrasou a vida do meu irmão um ano por meio valor e eu olhei para isto peguei fiz retweet que é eu poder dizer alguma coisa sobre aquele tweet e disse hashtag burros lives matter estás a ver como tem piada ô filha da puta não porque o Hugo estava ao meu lado e eu digo mano o que é que acha desta piada e eu acho uma merda e eu então mas porquê e eu mudei a piada para uma que o Hugo me disse que era assim é eu também ia comer a tua mãe mas era 50 horas eu só tinha 45 talvez esta tenha sido um bocadinho melhor mas entretanto o meu twitter voltou e eu estou-lhe muito grado por me ter fodido o twitter durante 12 horas senhoras e senhores recebam com um forte aplauso Hugo Soares aonde eu estou-lhe muito abraçado e aí e aí e aí Ainda nem comecei. Meninos, nunca vos aconteceu estarem a fazer amor com a vossa namorada e de repente do nada ela começa a chorar e vocês ficam sem saber se é emoção ou se lhe está a nascer o primeiro dente Boa noite a todos e a todas e a todos não vai estar aqui alguém que não saiba se há de mijar de pé ou sentado Eu tenho um amigo que agora mija sentado ele era para ter vindo hoje mas a entrada do comedy club não tem rampa Por falar em deficientes gostaram das atuações dos meus colegas Uma grande salva de palmas para o Ruben Branco Um gajo com aquela deficiência vem contar uma história de lagões Havia abeios Outro dia fui atuar a um casino depois fomos jogar e eu reparei que o casino tem lugares no parque para deficientes rampas na entrada do casino e há lá mesas e slots específicas para pessoas com deficiência são mais baixas as máquinas e eles conseguem jogar Lugares para deficientes num casino Lugares para deficientes num casino Um sítio onde é preciso ter sorte Estou muito sensível hoje Eu hoje fui visitar a minha avó e ela está mesmo muito velhinha Hoje de manhã estava-se a queixar dos joelhos por causa do tempo O que é estranho porque eu até me vim rápido Percebeste esta piada? Gosto mesmo muito da minha avó Ela no outro dia ligou-me O Guinho O meu netinho querido E eu como é que é bro? Diz lá E ela O que é que és? Sabes aquelas fotografias que tiraste do meu aniversário O meu aniversário dos 90 anos? Eu gostava muito de ter essas fotografias E entretanto já tenho 95 Nunca mais me deste isso E eu deixo isso comigo, bozinha Vou tratar disso Eu vou meter as fotografias numa pen E vou-te entregar a pen para tu colocares na moldura digital Que eu te dei no Natal Há 10 anos Então eu tinha que me despachar Porque ela já tem 95 anos E eu tinha uma ambição Eu queria fazer a minha avó feliz Porque a minha avó É uma das mulheres mais importantes da minha vida Minha avó Minha mãe E a minha mulher E eu estou com a minha mulher Há 20 anos Eu namoro com ela Desde os 16 anos E eu nunca a traí E eu estou a dizer isto Porque isto está a ser gravado Mas não, não tenho paciência A sério Não tenho mesmo paciência para outras mulheres Para estar a aturar Para Tinder Não gosto de andar com putas como ao Marco Não tenho paciência Me calem, saí atrás Mas às vezes Às vezes Aparecem mulheres na nossa vida Eu fui procurar a pen para a minha avó E não encontrei a pen Fui às gavetas da minha casa Todas Não encontrei a pen Fui a todos os casacos Não encontrei a pen Fui ao carro Não estava lá a pen Tinha uma missão para a minha avó Pego no carro Vou ao shopping Vou à Vorten E eu estou a chegar ao corredor Para chegar à Vorten E aparece assim Uma mulher à minha frente A olhar para mim E era uma mulher Era velha Mas era aquelas velhas Aquelas ainda enxutas Aquelas velhas que vocês olham E ok, esta ainda toma banho todos os dias Aquelas velhas Aquelas velhas que é tipo o pãozinho do dia anterior Com manteiga Ainda vai E a manteiga serve para as duas coisas aqui Ela mete-se à minha frente e eu Ei lá Só que eu depois reparei Que ela não queria nada Ela tinha aqueles crachás a dizer Citybank Sabe aqueles chatos que estão no shopping A vender cartões de crédito Ela está à minha frente Eu olho para aquilo Tem, por favor, tem dois minutos E eu não Tenho uma missão Quero comprar a pente Tenho que ir à Vorten Tenho uma missão Para cumprir para a minha avó Mas por favor Deixe-me só dizer as vantagens deste cartão E eu não Não é não Deixa-me passar Sabes o que é não? Não é não Ela diz Mas por favor São mesmo só dois minutos Por favor E eu não Ela estava a me chatear tanto Eu fiz o que qualquer homem faria Comecei a violar a velha Estou a violar a velha E ela não Não Agora não é não Não por favor não E eu sou um só dois minutos Não 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 Por favor Então não queres saber as vantagens da minha piroca Não não Por favor não Não me faças isso Eu conheço Tu és Hugo Soares Eu sou a mãe do Ruben Branco Eu foda-se é isso Eu empestei a pena ao Ruben Caralho Por isso é que eu disse no início Que há mulheres que mudam a nossa vida O Ruben há pouco estava a contar uma historinha Que ficou sem Twitter durante 24 horas Coitadinho Eu fiquei sem Instagram para sempre Por causa do Ruben Vou-vos contar Eu fiz uma piada Há uns tempos Num bar No Porto Eu espero que decorem isto Foi no Porto E fiquei sem Instagram por causa dessa piada A piada foi a seguinte A Mattel Lançou uma Barbie com Trissomia 21 Pois foi É uma edição especial Mas não é uma ideia original Até porque os chineses já vendem bonecas com defeito Foi a palavra defeito que me fodeu Isto é mesmo verdade O Ruben manda uma notícia Eu não sabia disto O Ruben é que mandou a notícia pelo WhatsApp Ele manda uma notícia E eu leio que a Mattel Não li o título O vim cortado A Mattel ia lançar uma boneca Com os olhos amendoados Uma boneca mais baixa Mais larga E eu olha Fixa Vão fazer uma boneca da Carolina Deslantes Já agora faziam outra Para fazer dueto com a Deficete Com a Carolina Deslantes Fazia uma Barbie Tinoco Ou uma boneca que representasse As mulheres que sofrem de violência doméstica A Barbie Guimarães Sorry Eu faço a piada no Porto A gente costuma gravar como estamos a gravar aqui Depois escolhemos as melhores partes E eu achei que esta era a melhor parte Fiz a piada a partir da mensagem que o Ruben mandou Aliás o Ruben disse Toma faz merda E eu fiz Nós cortámos os vídeos com as melhores piadas Eu ponho na net Passam umas horas E eu tive muitos likes nessa piada Cinco E tive algumas denúncias Três mil Porque houve uma brasileira Fiz a piada no Porto E há uma brasileira E eu sei que era brasileira Porque eu fui ver a biografia dela no Instagram E dizia Deus no comando Ela comenta o meu vídeo Cá faz gesto Não se faz piada Contra isso Semia 21 E começou a identificar As amiguinhas dela As amiguinhas dela Foram identificar as amiguinhas das amiguinhas E vieram toda a gente Veio toda a gente denunciar E começaram a identificar O Ministério Público de São Paulo Não sei se vocês Eu fiz a piada Porto Identificaram A Defensoria Pública do Paraná Eu fiz a piada Eu pôr E eles tentaram mesmo Meter-me um processo A minha é o TikTok O TikTok cagou Eu também caguei Mas fiquei sem Instagram Quem é? Vocês não estão a acreditar nesta história? Vou explicar uma coisa Eu comprei a boneca Está aqui Acreditas agora? National Down Syndrome Society Boneca com trissomia 21 Tenho aqui a coleção toda Depois se quiseres Um bué Pretos em cadeira de rodas Até lindo Enfim Eu mandei-me ir pela Amazon A boneca normal custava 25 Esta custou 12,5 Isto não é piada Eu tenho a fatura Posso provar? Foda-se Não há outra maneira de explicar isto Quem é que eles identificaram Para me meter um processo? A Associação Brasileira Que defende e protege pessoas Contra a trissomia 21 A Associação Chama-se Downlândia Downlândia É só a mim que expresso Um jardim zoológico de mongoloides Vocês entram Está uma musiquinha a dar I'm a baby girl Está lá o guia, não é? Olha, aqui temos os mongoloides No seu habitat natural A desenhar casas Com lápis de cera Aqui temos um concerto Dos mongoloides Ali Eu vi que era amor Para a vida toda Bem O que vocês é que estão a rir? A Associação não conseguiu meter um processo Porque eu sou de Portugal Então eles mandaram mensagem À Associação Portuguesa da Trissomia 21 Que se chama Pais 21 E a Associação Pais 21 Fez um comunicado A dizer que ia Fazer tudo Para eu pagar uma indenização O que é que esta gente não pensa? Eu fiz uma piada E eu também tenho um filho Eu posso muito bem vendê-lo E pago a indenização na boa E eu fiquei sem Instagram Por causa disso Eu tinha Alguns seguidores Era lá que eu fazia o meu trabalho Aliás O meu Instagram antigo Que eu perdi Era Mr. Hugo Soares Vocês estão a apontar? O antigo O novo É Mr. Underscore Hugo Soares Para quem não sabe o que é Underscore É o tracinho Down Passado esta merda toda Sai uma notícia Vocês sabem quem é o Luís Borges? Exato O Luís Borges também comprou Apo comprou Adotou há pouco tempo Um puto com trissomia 21 Isso é Isto é milariato Parece mesmo que me enganei Não foi? Sai uma notícia A dizer que o Luís Borges Vai ser o embaixador Da Barbie Com trissomia 21 Em Portugal O Luís Borges É homossexual Ele é que vai dar a cara Pela boneca E eu é que andei a dar o cu Por falar em cu Vocês fazem a mínima ideia Da quantidade de pessoas Que chegam ao hospital Com merdas enfiadas no cu? Não? Se tiverem amigos médicos Ou enfermeiros Perguntem-lhes Vão ficar admirados Com a resposta A questão é Eu até percebo Que às vezes Estamos sozinhos em casa E acabámos de jantar E olhámos para a garrafa de vinho Já vazia E eu bem Se calhar vão me ter isto no cu Eu percebo Eu percebo E também percebo Por questões físicas Que aquilo faça vácuo E seja preciso ir ao hospital Retirar aquilo em segurança O que eu não percebo é Como é que é a viagem Destas pessoas de casa Até o hospital? Eu explico Eu não estava em casa Sozinho Acabei de jantar Olhei para a garrafa de vinho E meti-a no cu Depois vi que ainda tinha um restinho Tirei e acabei com o Eu sei Isto é nojento Não se deve ver pelo gargalo Volto a meter aquilo no cu Faz vácuo E não sai Eu não sei se vocês sabem Ou se já experimentaram Não dá para conduzir Com uma garrafa enfiada no cu Então chamei um táxi Chega o táxi Eu estou a entrar no táxi Estava a entrar no táxi E o taxista olha para mim Olha para a garrafa e diz Douro Reserva 2014 Que bom gosto Falei em bom gosto O Ruben e o Marco São dos meus grandes amigos A gente faz estradas juntos Fazemos os espetáculos Andamos também nas bebedeiras Eu e o Marco Vamos os dois ao cu À mãe do Ruben E gostamos Isto é verdade Não é só comédia Agora estou mesmo a falar a verdade Eu gosto mesmo muito deles Nesta altura em que eu perdi o meu Instagram Por causa desta boneca Eles são mesmo muito meus amigos E na altura eu fiquei sem Instagram Estava bueda triste Eu tinha um espetáculo Num bar E os gajos aparecem-me com um embrulho Para mostrar que a minha piada Era verdadeira Lembram-se que a piada dizia Que os chineses já fazem bonecas com defeito Então eles Aparecem-me com um embrulho E eu queria fazer uma pergunta Que é Principalmente ao pessoal daqui da frente Que está a ver melhor esta boneca Da Matel Que tem trissomia 21 Olhem para esta Que é dos chineses E digam-me Qual delas É que realmente tem trissomia 21 Esta não é Porque a comédia é sempre verdade Malca Gente foi o meu tempo Foi um gosto de estar aqui Recebam com um enorme aplauso O maior Ruben Branco Senhoras e senhores Hugo Soares Dá-lhe uma olhada Muito bem Eu quando estava a montar este espetáculo Que foi montado com a premissa De eu ter um local onde a gente possa dizer tudo o que a gente quiser Eu lembrei-me de uma história que eu só conto aqui Não estou a dizer aqui em Lisboa Não são assim tão especiais Mas estou aí cá Gosto muito de vocês Vamos pagar a renda deste mês Estou a dizer neste espetáculo Porque há uma história Que eu sinto que só aqui é que pode ser contada Que é a minha pior experiência sexual de sempre Obrigado pela excitação Não é caso para tanto Mas eu passo a contar Esta história passa-se há muitos anos atrás Ok? Eu estava solteiro Porque esta história passa-se há muitos anos atrás E eu estou só a deixar claro que esta história se passa há muitos anos atrás Porque temos uma câmara, duas câmaras, três câmaras, quatro câmaras, cinco câmaras E foto que pode ter som E a minha namorada pode ver isto Por isso esta história passa-se há Muito obrigada Esta história passa-se há muitos anos atrás E foi no início da minha carreira Eu entrei para o stand-up em 2015 E eu estava solteiro E na altura Eu lembrei-me que Eu já tinha na altura a minha conta de Facebook normal O meu perfil com os meus amigos O que é que eu pensei? Vou criar um outro Para não misturar o trabalho com a vida pessoal E neste que já existe Eu convido todos os contactos do meu e-mail Porque assim isto chega aos 5 mil amigos E aos 5 mil virava-o para a página Porque é que é importante falar de páginas de Facebook? Porque esta história passa-se há Muitos anos atrás Muito obrigado E na altura eu pensei Eu vou começar a ter sucesso Com uma página de 5 mil Que começo de arromba Então o man Pedido de amizade em barra E no meio da minha lista de contactos Inevitavelmente Estava o mail de uma ex-namorada minha Que assim que recebe o pedido de amizade Manda-me mensagem A dizer Eu não sei porque é que me enviaste Um pedido de amizade Se não somos amigos E eu Ok Porque os amigos falam E nós não falamos E se nós não falamos Não faz sentido nenhum Tu estares-me a mandar Um pedido de amizade Está a ficar estranho Estranho é tu enviares-me um pedido de amizade E eu Ok Boqueou-me Eu boqueei Seguimos a vida Tudo ótimo Passado duas semanas Uma miúda que eu conheci Porque era o colega dela De escola Manda-me mensagem Dizendo Ah meu Deus Finalmente encontrei o teu Facebook E eu fiquei Puto As putas não Tu dizes que sim é esta Vem a outra Uma peixeirada do caralho Só que os homens Algumas mulheres também têm Mas a maioria dos homens tem Que é uma vozinha Que está sempre calada Que só fala nestas situações Que me disse assim Nunca mais me esquece Cona E atenção Eu não ouvi aquilo como um conselho Mas sim como uma ordem Se fosse uma sugestão Aceitava não é mesmo Se isso ia Então como é que estás Tudo bem E ela Vamos marcar um café E eu Isto vai tão dar merda Cona Claro que sim Vamos marcar um café Marcarmos ali na zona de Expo Que é uma das zonas mais bonitas De Lisboa Ao pé do rio Uma espanada incrível Fomos bem café aos dois Sou sincero Foi o pior café da puta Da minha vida Porque eu tive uma hora e meia A ouvir falar Sobre uma coleção de capas De iPhone Só que Atenção Cona Então um gajo estava Ai que gira Do Pluto Ai que gira Essa é muito gira E ela Ai eu também tenho uma da Chanel E eu Ai da Chanel É caro E ela Sim mas é falsa E eu Ah Entendo Também sou de Shellas A gente sabe como é Mano A dada altura Eu já estava tipo Estou forte de estar aqui Quero acabar com esta cena Só disso Olha Queres ir lá à minha casa Ver um filme Que deu ontem na televisão E a gente anda para trás na box Porque é que ainda se usava A cena de ver filmes na box Porque esta história passa-se a Muito tempo atrás Exatamente E ela diz Ah Ok Podemos ir E eu Está-se bem Mano E a seguir a gente marca Eu fui buscar o método Fomos para a minha casa Vimos para aí o filme Até a metade Seguramente E naquele quarto Em simultâneo Parecia que estavam a ocorrer Duas práticas sexuais Bem distintas Entre si Porque se tu estivesse a ouvir Tu pensavas O Rubem está lhe a dar muito Muito Porque eu estava Estava a ver aquela voz de sexo Parece um dragão também E ela estava tipo Isso, isso vai Isso, isso vai Parecia uma música da Maria Leal Isso vai Isso, isso vai Isso vai Agora se tu estivesse a ver Tu pensavas Estava-lhe a foder o umbigo Porque mano Eu estava a fazer a minha Eu pino como quem anda de skate E ela estava assim Mas não se mexia E eu fiquei Parece uma estrela do mar Até fiquei Olha isto é o mais perto que eu vou estar De foder com um molusco Engraiu? Pá, vazámos É que é que a Maria Leal mexeu comigo Saímos de lá E eu fui falar com o Vasco Grande amigo meu E eu disse-lhe Vasco, meu irmão Contei-lhe a história E o gajo disse-me Qualquer melhor amigo Devia desta situação Eu conto-lhe a história E o gajo só me diz assim E riu-se Só e ficou um vazio E atenção Eu não me sinto totalmente bem Com esta história Porquê? Porque a miúda Nós continuámos a falar Obviamente Mano Eu não me orgulho disto Mas a dar altura Eu quase que comecei A gozar com ela Porque eu senti Que ela estava a gozar comigo também Porque tudo o que eu dissesse Ela aceitava Tipo, ela perguntou-me Ah, o que é que tu gostas na cama? E eu Que me chamem nomes E ela Ih, eu também E eu Ok A dar altura eu comecei A levar aquilo para o outro nível Ela estava tipo Ah, qual é que é a tua fantasia favorita? E eu Panda E ela só me diz Os pandas são tão fofos Ela aceitava tudo E eu estava a dizer Ó Vasco, mano Ela está a gozar comigo de certeza Isto não vai dar em nada E o gajo Não, puta E ela manda mensagem E o Vasco diz Puto, responde Eu não vou responder Já cheguei Então respondo eu E eu passo o telemóvel Para a mão do Vasco Só vou dizer isto O Vasco Mandou a mensagem para ela Mandou para o número dele E do número dele Mandou para a sua própria namorada A mensagem começava com algo do género Quer encher o teu corpo de esperma Até que saia por todos os poros E continuava por aí Mas um testamento zorro A própria namorada disse Tu estás a falar com quem? A namorada A gaja O que é que respondeu a mim? Ah, também quero E eu disse Estás a ver Mano, a tua namorada não aceita Que tu lhe falas assim E esta aceita Ela está a gozar comigo E o gajo Puto Tens de lá ir outra vez E eu Não vou Tens de ir Não vou Tens de ir Não vou E ele disse A única merda Que um amigo não nos pode dizer Que eu disse Vai, não vou Vai, não vou Vai, não vou Por mim Por mim Desvia a baba de camelo Mandei fora Mas eu até estava com medo Porque eu fiquei tipo Imagina que ela tinha ficado mesmo na cabeça Com tudo o que eu lhe disse E vinha fantasiada de panda Não, é uma merda Vinha ela de panda e atrás vinham os caricas Que é uma palhaçada Que atenção Eu não sei se vocês sabem Os caricas São mesmo pessoas adultas Não são crianças muito grandes Ou seja Há pessoas adultas Que são os caricas Imagina o que é Tu pinares uma gaja dos caricas Porque tu estás a tentar estar ali focado E dizes Que é a minha puta Não sou eu Então tu és o que? Uma chaleira Um prato 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 A gente mudou de posição E o caralho Está ali O animal de quadro E eu estava aqui atrás A fazer a minha cena E ela deve-se ter lembrado Da cena do chamar nomes E há certos nomes Que eu aceito que tu me chames Porque ela começou por dizer Fode-me Que eu acho É um pedido compreensível Naquela situação Fiquei um bocado ao fim E pensei Estou a fazer o quê? Xiat Não Ela disse Fode-me E agora aqui Há um leque de nomes Que eu aceito Que tu me chames Nesta situação Tu podes por exemplo dizer Fode-me Cabrão É um clássico Eu aceito Tu podes dizer Fode-me Filho da puta Se tu conheces a minha mãe Eu aceito Eu aceito Ela tipo Olha uma questão de proximidade Só que eu não estava a parar Porque ela só me diz Fode-me Estúpido E é que eu estava a fode-me Estava a dizer Sou mesmo estúpido Eu nunca estive tão perto Estava um suco Nem nunca alguém Naquele momento Quem me dera sair um do vagão Só para dar ali Pessoal O meu nome é Rubem Branco Quero chamar aqui a palco Marco Marcos Senhoras e senhores Hugo Soares Ora Olha eu vou fazer bem Agora Ora bem Muito bem Vamos para aqui Sim senhora Agora Está a arrumar as merdas Está impecável Sim senhora Muito bem Nós chegámos ao momento Estamos muito próximos Do final do espetáculo E havia uma Olha esqueci-me do telemóvel Lá dentro Preciso de um telemóvel Porque eu não me lembro Isto porquê Vou-vos explicar o que é que vai acontecer Nós escrevemos Algumas piadas Que Ou por não casarem com nenhum texto Ou por uma questão de não fazer sentido No espetáculo Nós guardámos-las Para este momento final Então o que vai acontecer É Vão ser Três piadas Obrigado Por cada um De nós os três Ou seja Vamos fazer Três rondas De três piadas Não Estou a explicar Foda-se Pronto Então é assim Vai ser uma ronda Três piadas Mas é uma De cada um O que dá Um, dois, três Três piadas Ou seja Ou seja No fundo São nove piadas Mas são apenas Três De cada um Estou a explicar Porque eu sei Que há aqui malta Que pode ser Da margem sul Calma Como vai Sim senhor Ok Três piadas Cada um Pronto Começa O Marco Marcos Então Sim senhor A minha fantasia sexual É comer Duas gêmeas sem mesas Daquelas coludinhas pela cabeça Calma Não explico É que eu tenho a cena De chegar ao pé delas Baixar as calças E dizer assim Estão a ver isto? Isto é um pau de dois bicos Há uns dias Um médico Assumiu Ser cigano É uma ótima notícia Para os traços sexuais Finalmente Um médico especialista Em contrafação Eu não sei Se vocês se lembram Há algum tempo Houve um sismo Em Marrocos Avaliada em 6.8 Era para ser 7.8 Mas eles regatearam Ok Esta foi a primeira ronda A dar início à segunda ronda Marco Marcos Dizem que a melhor maneira de morrer É rodear dos inocentes queridos Por isso Sempre que eu estou bêbado E tenho que conduzir Levo o meu filho A minha sobrinha tem apenas 15 dias Foi eu que lhe disseram no IPO Vamos só fazer uma pausa Eu juro que tentei, mãe Mas a mãe está A mãe está Grande mãe A mãe Bem Não há nada de bom Que eu vá dizer aqui E eu não quero Seguir por este caminho A menos que a mãe queira Estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Que idade é que tem, minha querida? Não tenho nada 42 Tem 42? Espera lá Tu podes confirmar Espera lá Espera lá O Rubens está ao lado Desta pessoa Que é a mãe de uma criança E diz Eu posso confirmar Como é que vocês se conhecem, caralho? Ela dá de trabalho Ela dá de trabalho Eu também lhe posso dar Se quiser Desculpa Vamos parar aqui Como é que se chama? Rita Espera que tenha gostado do espetáculo E digo-lhe já Que eu não lhe dava 42 Seguidas Porque eu fui aparado ao joelho Mas Assim Ora bem Papi Ai, estou tão fodido na edição Ora bem Aqui está É isso Vi as notícias do Hamas Que matou e violou Centenas de crianças O que não espanta ninguém Porque há anos sabemos Que eles comem pitas É uma piada para a família Muito obrigado Ainda bem Sou sincero Comem pitas Que não sabem o que vale Uma mulher mais velha Como eu estava a dizer Senhoras e senhores Vamos dar início A terceira ronda Convosco Marco Marques Este é também familiar Para mim o cancro É como o casamento Para mim não Mas estou ansioso Para o da minha filha Se as primeiras palavras Que um bebê aprende É mamá E papá Se o bebê for órfão É seguança social A nova Miss Portugal Chama-se Mariana Machete E ela teve de mudar de nome Antes chamava-se Silva Mas mudou o nome para Machete Porque foi com o Machete Que ela cortou o caralho Obrigado Malta Espero que tenham gostado Muito deste espectro O que é que foi? Oh, não querem nada Oh, para Queres mais uma? Gosto contigo? Não, mas gozava Não disse Não disse Não disse Não disse Eu não disse Não disse Mas pensá Rita Quer mais uma? Agora Só depois de eu dizer Eu disse Andando cá Neste caso Andando cá Última ronda então Só mais uma E depois temos Nos despachar Porque há um espetáculo a seguir Vocês a seguir vão à vossa vida Mas nós vamos ter mais um espetáculo Por isso Vamos fazer uma última ronda extra Seguida senhoras Na última ronda extra Marco Marques Eu há pouco tempo Apanhei o meu pai A ver porno E a reação dele Foi a mesma Que tem Quando vamos para a terra Vira-se para mim Diz assim Estás a ver isto? Antigamente era só o mato Ontem a minha irmã Chegou a casa E disse que foi violada Por um gajo encapuçado A minha própria irmã Não me reconhece Pelos olhos Porquê que os pretos Dançam melhor que os brancos? Porque têm mais experiência A desviar-se do chicote Pessoal Chegámos ao final deste espetáculo Fora de aplausos Marco Marques Hugo Soares O meu nome é Rubem Branco Obrigado a todos Boa noite A desviar-se do chicote A desviar-se do chicote Pelo ouro Peloar Arrer E a desviar-se do chicote E a desviar-se do chicote E as vezes Eu vou a presse do chicote Peloar O meu nome é Rubem Branco Seja o chicote Peloar